Uma pessoa foi arremessada para fora do veículo em um acidente grave entre dois ônibus escolares que levavam alunos de volta para casa. A gente vê o momento em que os motoristas avançaram ali, o cruzamento, e aí, sem parar para olhar, acabou acontecendo a colisão, né? Várias pessoas ficaram feridas, o corpo de bombeiros fez o resgate, mas ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde das vítimas. A empresa responsável pelo transporte informou que uma sindicância será aberta para apurar o ocorrido e disse também que já foram solicitadas as imagens das câmeras de monitoramento ali da região que vão ajudar, claro, no esclarecimento. Esse caso chegou de Itajaí, Santa Catarina.